Meu interesse em me manifestar nessa tribuna se resume a uma situação que tenho verificado em todas as ocasiões em que me deparo com ela nos processos nos quais atuo. Eu sou defensora pública de segunda instância no estado de Mato Grosso do Sul, profissão que exerço há 20 anos, mais de 20 anos, tenho orgulho de fazer parte do segundo concurso da Defensoria Pública e integrar a que foi considerada a melhor Defensoria Pública do país, inclusive por organismos internacionais no ano passado. E é nessa condição que eu quero abordar o tema, o segregado e o tráfico de drogas dentro de um estabelecimento penal de segurança máxima.